A propaganda eleitoral deste ano se inicia no próximo dia 16. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma coletiva de imprensa para explicar os detalhes da campanha deste ano. Foi dada a largada para as eleições de 2018. Neste ano os brasileiros escolhem seus deputados estaduais e federais, governadores e presidentes. Os preparativos do Tribunal Regional Eleitoral já foram iniciados. Tudo pronto, tudo se encaminhando. Algumas urnas eletrônicas já estão nos cartórios eleitorais, sendo preparados para a eleição. Hoje terminou o prazo de registro de candidatura. Os registros estarão sendo julgados pela corte. Só então a gente vai poder colocar na urna eletrônica os candidatos para o pleito. Para as propagandas eleitorais ficam estabelecidas algumas regras sobre o que é permitido ou não. Caminhadas, carreatas e passeatas, por exemplo, ficam permitidas até 22 horas antes da eleição. Já outdoors, pichações e adesivos em bens públicos ficam proibidos. Manifestações com bandeiras, com broches, com santinhos, tudo isso é permitido. Há livre manifestação do eleitor de sua preferência eleitoral. O que não pode são estruturas de bandeiras fixas, por exemplo. Essas estruturas devem ser móveis. O que é que não pode também? Outdoor. Outdoor não pode, de forma alguma. Não pode pichações, não pode adesivos em bens públicos, como por exemplo, sede de tribunais, sede da Assembleia Legislativa, sede do Poder Judiciário. Enfim, isso não pode. Também não pode adesivos, pichações, qualquer espécie de santinhos. Não pode em estabelecimentos privados, mas desde que utilização pública, como por exemplo um bar, um shopping, um restaurante. Isso não pode. Quando é que pode? Basicamente, em bens privados. Desde que haja uma concordância do proprietário, essa concordância deve ser gratuita e que não tenha um efeito de outdoor. Mesmo com as fake news, as notícias falsas, a liberdade do eleitor ficou garantida. Já para os candidatos, tem algumas regrinhas que devem ser seguidas. Fake news são notícias falsas. Tecnicamente, precisa ter em funcionamento, uso de robôs, então não é tudo que pode ser considerado fake news. Uma notícia falsa, como sempre aconteceu em eleição, notícia falsa, algum candidato ou coligação que publicar o que o ofendido considera inverídico, ele vai se utilizar do mecanismo de provocar, por meio de representação, a justiça eleitoral, para obter um direito de resposta. Enfim, buscar sanar os donos que foram causados pela notícia que ele considera falsa. O que eu percebo é que existe, por parte da justiça eleitoral, uma tendência de preservar a liberdade de manifestação de pensamento, que o cidadão possa se expressar em redes sociais, que ele possa se expressar em todos os canais de comunicação. E o que a gente vai estar monitorando são os excessos. A tendência antes de 16 de agosto era no sentido de que não podia haver campanha na internet com pedido explícito de voto, já que a gente não tinha, a campanha se inicia com o término do registro de candidaturas. Por ser um local muito abrangente, a fiscalização na internet acontecerá com a ajuda dos eleitores. Denúncias da população poderão ajudar no trabalho da justiça. O cidadão é livre para denunciar, ele pode procurar o promotor eleitoral da sua zona eleitoral, ele pode entrar no site do TRE e tem os telefones de todas as zonas eleitorais, o telefone do próprio TRE. Ele pode entrar no site do Ministério Público Federal, www.mpr.mp.br Nesse site vai ter uma parte que chama serviço de atendimento ao cliente, ao cidadão, que se chama SAC.